Sim. 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 Más. Mira, DirecTV te invita a ver el show de Telemundo mañana a martes a las 7 de la noite, The Wall, te vas a divertir e vas a poder ganhar muito, muito dinheiro no efectivo, graças a DirecTV, durante o show de Puerto Rico Gana, mañana a las 7 vão sair quatro claves el miércoles, no jogo do 21 de aqui de Puerto Rico Gana, quem diga as quatro claves, vai poder usar o duplicador de jogada, recuerde que é muito importante para poder jogar por muito dinheiro no efectivo, assim que você amanhã, martes ve a The Wall mire as claves, as anota e graças a nossa boa gente de DirecTV o miércoles, vamos jogar o 21 se sabe as claves vai jogar por muito dinheiro no efectivo, aqui em Puerto Rico Gana assim que pendente, nós vamos uma pausa venimos já, este em Puerto Rico Gana e aí e aí e aí